O 27 de 3 é uma data muito importante para a gente, porque hoje a gente faz um relançamento, amplia o nosso portfólio de produto da Intensemente. O que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa em três praças aqui no Nordeste. Com essa pesquisa nós descobrimos que a marca Zeboa é muito forte e que ela é conhecida por 76% do público aqui desses três estados. Então o que nós pensamos? Que tal então relançar, refazer um produto e trazer esse produto para brigar com os nossos competidores? Quando a gente vê que é uma necessidade que surgiu do mercado, que surgiu dos nossos clientes, a gente fica muito motivado em estar trazendo isso de volta para eles. É o renascimento de um gigante e eu acredito muito na marca, principalmente porque a força vem do consumidor final. O próprio consumidor final pedindo esse produto. Quando a gente começou a entender um pouquinho a característica desse produto, que é da Paraíba, a gente falou, poxa, precisamos de um personagem que represente isso nessa cultura local. Então nós trouxemos um pão pela casa, a campanha do Zelezim. O Zelezim é a cara do Nordeste, né? A gente que é nordestino, a gente nasceu ali, vendo as piadas do Zelezim. E é uma figura que caracteriza muito o nosso povo. Então realmente ele está muito alinhado com o que é o Zebú. O Zelezim é a cara do Zelezim. O Zelezim é a cara do Zelezim. Esse sim é o protagonista. É ele que está voltando a ocupar o seu lugar, o seu reinado no ramo de cimento. Eu só me sinto feliz e espero que a campanha seja um sucesso e que a gente coloque mais Zebú em cada construção desse país. O dia de hoje foi um dia que a gente começou às sete horas da manhã na fábrica. Nós fizemos um endomarketing para o público interno saber todo o processo da campanha porque foram envolvidos na construção desse business case. Foi bem bacana, bem divertido. E agora viemos aqui para o Teatro Sesi, que a gente está recebendo todos os nossos clientes de João Pessoa e Pernambuco. E é onde que a gente vai ter um show especial, único. E tenho a honra e o orgulho de ser paraibano. Levo o nome do meu estado para todos os quadrantes. E com esse povo miscigenado, bacana, arretado, feito o cimento do Zebú. Eu fui no médico, é só para arranjar a doença. Quando eu cheguei no médico, eu estava bonzinho. Ele inventou 32 doenças, passou logo uma relação de remédio. E eu passei dois dias lendo a bula de um remédio só. Porque tinha em cima dizendo, isso é bom para o fígado. Aí embaixo o que ele não presta era um jornal. Aí o médico vai e manda eu correr na praia. Tenho condições? Não tenho. O que é que eu estou fazendo? O que existe hoje é gente desempregada. Estou pagando um primo meu para correr por mim. Oficialmente hoje a gente está lançando o produto, mas a gente teve a felicidade de já ter pedido desde o dia 12. Então nós temos aí mais ou menos 15 dias já de venda de produto. A média dia está acima do business case esperado. O resultado foi surpreendente. Logo no primeiro dia, o segundo e o terceiro, a gente já atingiu mais da metade da fábrica sendo expedido nesse produto. Antes da gente lançar a marca, já havia uma perspectiva grande dentro da fábrica. Porque são pessoas que trabalham nessa fábrica há anos. São pessoas que já viram esse cimento no mercado, já fabricaram esse cimento, já tiveram oportunidade de compartilhar a evolução dele. Então hoje para eles é uma felicidade grande. Então a perspectiva é fantástica. Nós da área industrial estamos bastante contentes com isso e acreditamos que vai ser muito promissor. E para você, o que é cimento? Não seja lese, peça zebu. Cimento é zebu, qualidade e tradição. Eita cimenta retardo!